3, 2, 1, GO! Aqui já é 5 e meia da manhã, eu estava dando um peãozinho de sempre Só que eu resolvi aqui para gravar um vídeo para vocês Beleza? Para mostrar para vocês a nossa nova reforma da casa Que ficou realmente show de bola Mas antes de começar o nosso rolê Eu queria falar para vocês, rapaziada, que estão participando do evento Zuei, valeu! Zica, deixa eu até ver aqui, mano, que eu nem sei falar o negócio direito E o celular aqui travando tudo, eita, beleza Vai, meu Deus, vai, celular do céu Eita, meu filho, ó, meu Deus do céu, eita, alegre do caramba Ó, meu filho, para hoje, não é para amanhã, não Calma aí, calma aí que negócio já vai Vou até ver aqui, no meu e-mail Caramba, mano, vai falar um negócio desse, precisa ver essa demora toda Vamos, celular, raciocina Olha, mano, eita, demora, meu Deus do céu Vamos que vamos Tô até aqui ligar a morte, porque se... Ah, beleza, foi Então, estão participando aí do evento Zuei, valeu, falo, Albert É um evento realmente muito importante para o canal Caso conseguimos aí chegar aos quartos colocados de cada categoria Tem quatro categorias, estamos na categoria Revelação Zica da Zueira É mais uma conquista nossa Será que vamos ganhar? Então, rapaziada, vamos voltar lá no nosso vídeo O nosso vídeo está lá, é o da bike, zoando lá em Las Vegas Esse vídeo é mito demais, não é? Então, bora lá votar Como é que eu faço para votar? Bom? Para votar no vídeo, o link vai estar na descrição do vídeo Para a versão PC Você vai lá, vai ver meu vídeo lá Aí vocês clicam lá na bolinha verde Para aparecer outro vídeo do lado Aí vocês apertam o IN no meu vídeo E seu voto foi concretizado Se você está na versão mobile Vocês vão lá no link também Vocês vão na categoria Revelação Zica da Zueira Nos top 20 E volta lá no meu vídeo da bike, beleza? Então o recado aí está dado Vamos que vamos E também tem umas notícias aqui muito boas Que eu quero dar para vocês aí logo de cara É, estamos aí tentando parceria com a loja Que estampa as camisetas Em breve aí, creio eu Que vamos começar a vender camisetas do canal É, mas uma conquista nossa aí Beleza, rapaziada? Uma coisa que eu queria muito, mano Muito, muito mesmo, mano Parece que o negócio aí caiu do céu E seus então em negociação Deixa eu até ver aqui Que hora que é e tal Seis de pouca, tá bom, beleza Eu tenho um amigo também lá Deve estar lá em casa lá Uns parceiros meus Tem uma cava zac dessa aqui E também uma XJ6 cinza Mas a minha anda mais, mano A dele aí não dá nem para o cheiro Então, rapaziada Vamos ver se vai ter alguma promoção aí na Black Friday, né Para nós compramos aí a Facecam Webcam Que vamos começar a gravar vídeos Com Face... Beleza? É, o negócio aí vai ficar muito louco Vamos voar sim Vamos voar até demais Com os vídeos da fuga, não é? O vídeo mesmo da fuga Só faltou um Facecam em um ano Nossa, aí o negócio é endoidar mesmo, ó Chegando aqui, ó Reduziu Para primeiro Puxou o segundo, ó Bô, lê, lê, bô Vai, mano Aqui, mancha do grau demais Não é? Tem que parar aqui no farolzito O mapa está aí mandando para o outro lado Só que eu vou para esse lado mesmo Vou até mostrar para vocês aí Que aqui está Que os caras, acho que viram meus vídeos, né? Negócio chinelando Chinelando com a XJ6 E colocaram a Blitz Vou demonstrar para vocês Que eu meti um caminho Mas vou mostrar em outro vídeo Que é cheio de Blitz Onde você vai, tem Blitz Então vamos que vamos A farol vai fechar, ó Só abaixa a cabeça Só estrala, ó 150 160 E reduzir, ó Antes que o farol fecha Por isso que eu gosto de andar na rodovia, mano Porque aqui, ó Chinelo, chinelo mesmo E do grau mesmo Porque eu sei que não tem farol Não vai ter Tem que parar toda hora Se vocês quiserem também o vídeo aí Com rolê com golpe Com uno A fuga dos esportivos Começando aí com a Ferrari ISO Então deixem nos comentários aí, beleza? Se vocês quiserem também Tiver algum tema de vídeo Para os próximos Beleza? É, e também, rapaziada Ele também tem uma Até uma Blitz aqui, ó Tá vendo? Começa daqui Mas aqui só um É porque esse sinal Que tá chegando É, de ultimamente pra cá Vem alguns comentários assim, né Muito chatos Vamos tentar dizer assim, né Pra não dizer de uma forma Negativa e tal Sempre respeitando A opinião dos outros Sem xingar Sem fazer esses Baratines doidos, né Que um fala que um tá copiando Um, um tá copiando o outro E isso aqui vai Isso aqui vai lá Um fala que tá Sem acertar de atividade Isso realmente Eu fiquei aí muito chateado É, um fala que Copiando É porque assim Copiando Não é legal O canal Tem um vídeo Parecido Um outro Por exemplo Vai pra ser Simplificando É, vários canais Faz vídeos de Vou começar com o vídeo De ontem, né Que teve De patrulha Bom, vou começar Falando desse vídeo Eu tava falando Um vídeo, ó Faz tempo Falando É que as vezes Eu falo que vou fazer o vídeo Mas não faço Só faço depois Aí eu não sei o que acontece Se é coincidência Ou algo do tipo Que outra pessoa Também faz os mesmos tipos Tem canais também Que só faz Esses vídeos Que também é muito legal É um vídeo aí Que eu gostei bastante Eu também estou Que ele vai abrir Isso que eu falei Pra vocês, ó Vê, ó Tem que andar aqui Andar devagar Tem que ter radar também, ó Olha lá O tamanho do negócio Vixe, com essas placas Aqui de hoje em dia O negócio bitelão Pega na hora Então, é Esses vídeos assim Os comentários Às vezes Um comentário muito negativo Fala aqui Mano Só não gostei Desse negócio De ser criatividade Porque nasci no YouTube Antigamente não tinha Nenhum vídeo Tinha assim Vídeo de fuga e tal Só que não tinha Comentários do ano Então eu falei Mano Vou fazer um vídeo aqui Vamos ver se dá certo No começo eu era Meio tapadão Falava pouco Mas a gente aí conseguiu Fazer um vídeo Bem bacana Nossa, tem que ir aqui No caminho errado, mano E agora, velho Aí passaram Corredorzão mesmo, ó Vixe, tem que fazer a volta Mas vou tentar Fazer um caminho Baratinho e doido Então Um dos vídeos aí Que dá certo até hoje Não é? E até aquele vídeo Mítico Da fuga de R1 Aquele vídeo lá Cê é louco Eu não sei Eu não sei o que tinha Na casa A gente faria Aquele vídeo Não, mano O vídeo Tá muito doido Então, rapaziada Esse é o meu recado Humildade sempre Não vou desmerecer ninguém Só porque tem O mesmo quadro Porque vários canais Tem o mesmo quadro Porém Vídeo diferente Né? Um jeito Cada um tem seu jeito Cada um tem seu trampo Então Boa sorte aí Para todos Beleza? Então essa Fica a minha dica aí Que sempre Seja humildade Que assim Você chega longe Beleza? Nossa, mano Vou dar a volta ao mundo Agora Ah, mano Não sei o que eu vou fazer Mas Também vou instalar aqui O mod logo Logo em breve De modo de trânsito Aqui no GTA Para os motovlog Assim Fica muito Mais realista, né? Fazer assim Entre a cidade de São Paulo Né? Apesar que até Tá cheio aqui, ó Tem que trazer Vizagre Para lá e para cá Grava no corredor, hein? Olha a bosta Que eu vou fazer Quer ver? Boa Vai, mano Olha que nós é doido Ó, de novo, hein? Ah, porra Que baixa do grau Ó, porra Quase 200 km Chega pra bater Opa Tem que tomar cuidado Pra não cair, mano Porque se cair aqui O rola é feio demais, mano Aí tem que passar a meteorite Pra ver se melhora Ó, aí não melhora não, mano Ah É legal falar que não é De ali não, mano Tem que ter negócio lá Marrom Não esqueci o nome, mano O céu é louco Você passando machucado É dois dias gritando Negócio arde demais, mano Mas beleza Então a nossa zoeirinha Tá aí Ó, ó Vai Só no quebrão aqui Moleque doido Então eu não sei Qual moto eu vou pegar aí Para Na próxima, né? Depois dessa XJC Não sei se eu vou voltar De novo aí Com outra cor Então vou mandando aí Sugestões De cores De moto CCB1000 Ou se pega uma Você que tá aberto Tá aberto não Ou a Kawasaki Porque até agora Eu fui lá na concessionária E a XT vai demorar um pouco Mas vai vir aí Em breve A XT Quem é que deve estar Muito louco Ainda não vi ela não Mas logo logo Vai ter aí Ok Opa, é feio De boa Sente o roubo do bagulho Tá dando o dedo Eita, mano Eu ia ser naquele lugar lá Tá bom? Ó Vou ficar até suado Para não falar aqui Ó o outro também Gostou não? Ixi, mano Cava até descer aqui Ó O maluque é Quer vir para cima O maluque é doido Gostou do roubo da moto? Não É, tá com o twin no ouvido Realmente o negócio aí Berra demais Seria melhor ainda Se tivesse aí O roubo Originais da moto Não é? Mas assim Tá bacana Tá da hora Vamos aí Chegar em casa Deixa eu até ver Que horas é aqui Vou até ir por aqui, mano Nossa Tô tendo errado Mas Vou subir por aqui Que dá também É, eu ia comprar Outra aí Alugar uma casa Antes da reforma Só que Tava muito caro Um bairro também Meio distante e tal Fica lá no No final da praia Uma casa típica Americana Se eu não me engano É Dois andares Não era três Quadrado assim Muito da hora Só que aí Mano Deixa eu Isso aqui é Isso aqui é Sorvete Mano Não sei lá O que é isso Café Já é Que é o tiozinho Eu ia falar com ele Mas Não deu não Mas Enfim Também temos Também temos Amiga Não sei se eu falei Veja pra vocês Que deve estar Lá lotada A casa Depois da reforma Lá Os bar Estão lá Não disposa De lá É Realmente a casa Ficou muito grande Adicione várias As coisas As coisas E as coisas Muito legais Que vocês Vão ver Aí Beleza Mas aí Ó Aqui chinelando Bota o globo Só abaixa o globo E chinelando Pega aí Ficando aqui Tranquilamente Suave Como vocês Podem ver Eu coloquei Um negócio De vidro Em cima Que realmente Ficou aí Foda Foda Demais E tem um O jet ski Aqui O carro Ficou por cima Ali Não sei O que aconteceu Temos aí O camaro A moto Essa moto Aqui também Temos aí A XJ6 Que eu falei Pra vocês Aí Cinza E também A Kawasaki Ninja Z6R Essa aqui Anda demais E já Pilotei ela Se vocês quiserem Também Um vídeo Que eu vou dirigindo Com ela Aí vocês Deixem nos comentários Beleza Então vou mostrar Pra vocês Primeiramente A parte de baixo Depois vou mostrando Aí Os andares Beleza Nossa modificação Aí coloquei De colocar umas pranchas Enfeitar a casa Como vocês podem ver Tem uns alto-falante TV de plasma Que ficou É muito louco Tem um churrasquinho Também Um churrasquinho De gato Aqui Um cachorro Aqui também Ó Máquina de suco Refrigerante Muito louco Eu tenho uma mulher Aqui também Opa A piscina também Adicionei uns LEDs Noturnos Vou fazer pra vocês Tem um vídeo noturno Que vocês vão ver Tá muito louco Coloquei também Caso de emergência Alguns adicionais Mesa de ping-pong É Bilhar Fliperama Esse negócio aqui Eu não sei o nome Mano Toda vez Toda vez mesmo Que eu vou num shop Eu jogo isso aí Mano Ser viciado Eu esqueci o nome Tem um jardineiro Aqui também Logo as bolas Tem aqui e tal E o tio fica pra lá E pra cá Tem uma mulher aqui também Opa Tem um gato aqui Um gato travado Ele mexe mano Achei que não mexia não Ó Temos aqui O nosso computador Eu fiz uma reforma nele Não sei se é computador Ou se é servidor Pra mim é servidor Tá com a tela aqui De erro do Windows Do bug Ó Pra mim é servidor Isso aqui mano Tem um cpu aqui e tal Reformamos também aí É O nosso guarda-roupa Agora estou com a nova Coleção de armas Como vocês podem ver Ó Muito, muito da hora Aqui onde eu Guardo as joias Aqui uma Como é? Chega uma banheira Realmente A casa ficou aí Show de bola Então vou mostrar pra vocês Então lá A parte de cima Pra Ver como é que ficou Deixa eu só subir aqui Pera aí Só dar uma corridinha aqui e tal Ó Só subir aqui as escadas Também temos aqui Uma academia Que eu instalei também A céu aberto Ficou Muito, muito louco Aí se subir pra cima Ó Só seguir aquela seta Até seguir pra vocês Vou subir aqui Na escada Devia colocar um elevador Sei lá Mas colocar a escada Então tá bom Então Vocês podem ver Dá pra fazer as raves Monstruosas E também contratamos Segurança Para patrulhar a casa Beleza Ó Vocês podem ver aí Modificação Muito louco Nessa casa Ó Uma área de lazer Também para as reuniões Com nossos parças Pra fazer sempre Aquelas zueirinhas E tal Dia de domingo Tem aqui um telão Pra assistir aí O futebol Beleza Então rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E fica aí a minha dica Pra vocês Beleza Então vou mandando aí O seu salve Pera aí Só deixa eu entrar aqui No vídeo Para mandar aí Os dez salve Os primeiros Então rapaziada Se vocês querem Se receber salve Para o próximo vídeo De motovlog Então deixa aí O seu nome E de onde você é Beleza Deixa eu só procurar aqui Os dez primeiros Pra me já Mandar aí Beleza Agradeço a todos aí Que mandaram o seu salve Tamo junto É nóis Calma aí Já tá chegando já Só Dá um bugzinho aqui Vamos celular Vamos que É pra hoje Não é pra amanhã não Beleza Vamos começar Um salve Para o Nicolas De São Paulo Para o Gabriel Augusto De São Paulo Deixa eu ver Para o Kaique De São Paulo Para o Alisson Que tem 14 anos E mora em Recife Pernambuco Salve Para o Lucas Moraes De São Paulo Salve Para o Carlos Mora em São Paulo Salve também Para o Daniel Carlos De São Paulo Mandar um salve Salve Vamos andar aqui Então pra mais dois Para poder Fechar o vídeo Mandar um salve Para o Renan E mora em Flor E Anópolis Em Santa Catarina E o último salve Vai Deixa eu ver aqui Para o Vinicius Que tem 12 anos Beleza Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau